O Grupo Tá Curando vem realizando um relevante trabalho no sentido de conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos. E na última semana, foi a vez do Colégio Ecléia Grumann receber a visita do projeto. Todas as instituições de saúde, principalmente os hospitais, central de transplante, trabalham com conscientização as pessoas sobre doação de órgãos. E hoje viemos falar sobre esse glorioso ato de amor que as pessoas podem ter numa situação inesperada de acidente. Infelizmente, acidentes acontecem. E é a oportunidade de alguém que está na fila de espera ser prestigiado, ganhar esse grande presente que é um órgão que ele necessita tanto. Então hoje estamos em nome desse ato de amor que é a doação de órgãos. Eu também sou uma doadora, que eu apoio essa campanha e conscientizar a população de Cianorte a também doar, que é um ato de amor. A valorização do ser humano e também a busca do bem comum são um dos objetivos que norteiam as diretrizes do projeto Cianorte e que já é conhecido como um trabalho essencial e importância para toda a comunidade. O principal objetivo do Grupo Tá Curando é a valorização do ser humano e o aprimoramento de cada um, sempre com os olhos voltados para o próximo. Então nós acabamos fazendo todo mês um treinamento de autoconhecimento para que nós possamos mais dar do que receber a cada vez. E como hoje é um dia especial pela campanha nacional da doação de órgãos, não existe ato maior de amor do que a família, sentindo ainda a dor da perda, permitir que sejam utilizados órgãos para que funcione em outra pessoa. Uma prova que este trabalho realmente funciona está aí. Nosso amigo Alcir, de 44 anos, esteve muito adoentado e necessitava de um transplante de rim. E graças ao trabalho de conscientização como este do projeto Tá Curando, muitas pessoas como o Alcir podem recuperar a sua qualidade de vida. Eu tive momentos difíceis, mas eu nunca cheguei a pensar, nunca tive pessimismo. Eu sempre fui otimista. Achava que se tinha uma expectativa, se tinha uma... Não uma cura, porque não tem, mas um tratamento, uma melhor condição de vida que é o transplante, eu tinha consciência de que eu ia chegar lá. E aí foi um divisor de águas na sua vida, mudou o conceito, estudo. Foi uma questão, o alívio, o alívio foi muito grande, porque eu fiquei dependendo do suporte de uma máquina para viver durante 10 anos. Então, esse transplante me tirou dessa máquina. Uma família teve a consciência, em uma hora difícil, de doar, fazer a doação de órgãos. Aí eu tive uma informação hoje aqui na Santa Casa, que aqui em Cianorte, mais de 90% dos órgãos não são aproveitados. A família está se negando a doar. Então, assim, para uma família, a melhor lembrança que ela pode ter de um ente querido, é uma nova vida que ela pode deixar aqui. Uma nova vida. Porque a mãe fala, ah, eu não quero nada que tira nada do meu filho. Ela enterra, se ela é cristão, o cristão que na vida dá do pó ao pó. Enquanto que se ela faz uma doação, esse órgão vai permanecer vivo, vai manter alguém vivo, pode fazer a felicidade de uma outra mãe. Hoje, os hospitais de Cianorte estão capacitados para realizar a captação de córneas. Mas, como ressalta o doutor Inácio, muito em breve poderá também realizar a captação de múltiplos órgãos. Os hospitais, com no mínimo, exatamente precisar o número de leitos acima, tem que formar uma comissão de busca ativa desses doadores, possíveis doadores. Então, aqui a gente já faz algum tempo a captação de córneas, mas estamos lutando aí para ver se a gente consegue chegar à captação de múltiplos órgãos. Eu creio que isso ainda leva um tempo, mas essa estruturação vai acontecer. O governo dá um apoio muito grande para isso, mas sempre baseado em resoluções, tudo baseado em que rege as leis. Atualmente, a pessoa tem que manifestar para a família dela que ela tem o desejo de ser doadora. Mais nada, não precisa estar escrito mais atrás de documento, deixar escrito. Simplesmente deixar registrado para a sua família que ela tem o intuito de, se vier a acontecer alguma coisa, ela ser doadora. Então, basicamente, é bem simples. Daí a importância de estar tocando esse assunto em casa, para levantar esse problema, que com certeza é bem esquecido. Eu acho que é um assunto chato, delicado para falar, mas é uma coisa que tem que ser lembrada, porque depende disso, para a gente conseguir fazer os transplantes e ajudar o próximo. Não é difícil encontrar palavras quando a gente consegue perceber que um sorriso, um abraço ou a simples atenção que você dá para alguém que está passando por um momento difícil, por um problema de saúde, e você consegue perceber que a pessoa conseguiu encontrar esperança, a vontade de retomar a rotina e, muitas vezes, uma rotina diferente da anterior. Porque quando a pessoa chega próximo, sente-se da sensação de morte, e ela é recuperada pelos médicos, pela enfermagem, com autorização de Deus, é claro, ela revê conceitos, e o taburando, ele está sempre à disposição, sem vínculo político nenhum, sem vínculo religioso, simplesmente pelo desejo de fazer o bem, sem olhar naquilo. Legenda Adriana Zanotto